Olá, começa agora mais uma edição do programa Gente em Destaque, aqui pela TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Hoje o meu convidado é um artista famoso desde bebezinho, é o Fabinho da Viola, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo, fico muito feliz de estar aqui e desde bebezinho, foi um elogio, obrigado. Você mesmo começou muito cedo a carreira, eu lembro de você no Raul Gil com 6 anos, 7 anos por aí, não foi isso? Foi, aqui em Jacareí, eu comecei aos 6 anos de idade nos grupos de viola que tem na cidade, com o Rincão Sertanejo, o seu Paraitinga, Maria Rosa, que tudo começou mesmo na minha vida, a minha vida musical começou graças a ele, porque o Paraitinga me deu a chance de cantar a primeira música num grupo de expressão que eles têm aqui em Jacareí e eu adorei essa vida, não parei mais. E como é que começa isso na sua vida, essa trajetória de gostar de cantar e gostar de cantar música sertaneja, música caipira? Seus pais são desse ramo, gostam de sertanejo também ou não? Sim, a minha família, meu primeiro contato com a música sertaneja foi através dos meus pais, que meu pai foi criado na fazenda, tirando leite de vaca, cuidando de gado e tudo mais. E sempre gostou desse estilo musical do sertanejo, mas eu mesmo, eu tenho um tio que se chama Tio Zé, até uma época virou umas piadas sobre o tio Zé, contavam os causos, e ele tem uma coleção de LPs, de Tonique Tinoco, Liléu, Zilizalo, lá do fundo do baú ele tem aquela coleção. Isso. E daí ele gravava do LP, ele passava para umas fitas, aquela fitinha, não é cassete, a fitinha... Ah, é a fita. Ele passava para a fita e a gente ia escutando, eu ia escutando essas fitas diariamente, indo para a roça, voltando, indo viajar, a gente viajava bastante para Minas Gerais, em Eleodora, e lá o pessoal também de sítio, então aprendi a gostar dessa vida desde cedo, e escutando essas fitas, essas músicas antigas, eu fui aprendendo a cantar. E, como eu te falei, um dia voltando do sítio, em frente à minha casa, estava esse grupo, o Rincão Sertanejo, da Maria Rosa, o Paraitinga, eles estavam fazendo a festa junina do bairro, e aí eu cheguei, não fui nem tomar banho, já fui sujo mesmo lá cantar, e pedi, aí o seu Paraitinga deixou cantar, eu cantei uma música muito antiga, que se chama Boiada, triste, Boiada. E daí, isso foi num sábado, no domingo, o seu Zé do Rádio... Cantinho da Viola. Cantinho da Viola. Ainda não tinha o Cantinho da Viola, só faz tempo. Ele foi, ele e a Dona Inês foram lá em casa me convidar, para participar do grupo com eles, participar dos ensaios e nos shows, e com certeza, eu não disse não, eu disse sim, com certeza. Os seus pais, eles são do Jacarei? São de Jacarei, meus pais são jacarienses, e eu também sou jacariense, nasci aqui, graças a Deus, adoro ser jacarei. E o seu pai, você estava falando do seu pai, trabalhou muito em fazenda, né? Trabalhou em fazenda, ali, né? A fazenda dele ficava ali no Paratei do Meio, que o pessoal fala, perto da Dom Pedro lá. E, mas isso ele, eu acho que ele ficou, não tenho certeza, mas eu acho que ele ficou na fazenda, lá no sítio, até os 18 anos dele. Depois eles já não aguentaram mais, porque era muito grande lá, aí vendeu tudo e eles vieram para a cidade. Mas, meus tios ainda cuidam de fazenda, meu pai adora ir, a gente está sempre na fauna. A raiz ficou ali de fazendeiro, de gostar do trato do animal, né? Ficou, ficou porque é um estilo de vida que a gente foi criado, e não tem como mudar. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão. Mais novo? Mais velho. Mais velho. Meu irmão está com 30 anos, ele tem 26. Ele não se interessou por música, nada. Ele tentou, uma época, começar a tocar contra baixo, só que ele é muito tímido, aí eu ainda nos shows lotados, assim, ele com muita vergonha ainda, brincava com ele, chamava ele para frente, aí não foi com ele. Ele gosta muito de futebol, aí ele tentou ser jogador e tudo mais, joga bem, mas acabou não dando muito certo. Só que ele deu mais certo sendo assistente social dentro de clubes de futebol. Então, hoje ele é assistente social, cuida da categoria de base do clube, e é bem legal, cara. Quer dizer, de cantor da sua família, foi só você? Foi só eu. Eu descobri recentemente que meu pai tinha um tio que era de um trio, Rinquinho, Rincão e Rincássio, eu acho que era o nome do grupo. E eu descobri que ele era o único músico que tinha na família. Então, esse dom está na família, só precisa lapidar. Quer dizer, então você começa a cantar nessa festa junina, né, que foi convidado. A partir daí, quando a Dona Inês te chama para ir no cantinho da viola, que não era cantinho da viola ainda, mas a partir daí você começa a se interessar mais. Foi o interesse seu pessoal ou foi o seu pai que viu ali uma coisa que podia dar um fruto, foi te empurrando? Como é que foi isso aí? Foi você mesmo? Eu mesmo, meu pai costumo falar que eu sou cabeça dura. Quando eu quero algo, não sai da frente, né? E foi bem assim, eu queria cantar, gostava de estar junto nos grupos. Foi, me achei, me encontrei nos grupos de viola, sabe? E meu pai, graças a Deus, apoiou. Falei, ok, então vamos, vamos lá. E ele gostava também. Então era, nós dois, assim, gostava demais. Então a gente, era o nosso, nosso final de semana era ir no nosso rodo de viola. E a sua mãe? Minha mãe vai junto, ela adora. Acompanha, né? Acompanha desde o início. Minha mãe já teve, já me ajudou em diversas áreas, né? Já foi assessora, ela já escrevia as letras da música para eu cantar. Ela, nossa... Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Na época do Fax, a gente ia fazer... Na época do Raul Gil, eu comecei a fazer shows no Brasil inteiro. E a gente usava a Fax ainda na época. Então era ela que cuidava dessas partes, assim. E, cara, é uma história muito legal, assim. Só lembranças boas mesmo. Em 2003, você grava o seu primeiro CD. Isso. São José dos Campos, né? Eu gravei em São José dos Campos, no parque da cidade, lá em São José. Tem um estúdio lá muito bom, cara. Eu não sei se ele ainda continua aberto, como que tá. Mas acho que ano passado, antes da pandemia, ano atrasado, eu estive lá no parque da cidade. E eu vi o estúdio fechado, mas tá lá ainda o estúdio. E gravei lá com o Beto Quadros, que produziu, sabe? O Kardec, na sanfona. Foi uma equipe sensacional. O meu professor de viola aqui de Jacarei, o Sr. Aridel, o pessoal que também conhece ele como Pedro Viola, gravou as violas. Muito, muito sensacional. E as composições, que na época eu ainda não escrevia música, foi de Compostores do Vale, e daqui de Jacarei teve o Galeano, a Maria Rosa do Paraitinga. Então, foi um CD feito em família, assim, sabe? Como é que surgiu essa ideia de você, com 7, 8 anos, gravar um CD, e vocês tiverem a ideia pra distribuir o CD, ou pra tentar uma carreira? Como é que foi essa ideia do CD? Cara, eu tava... Eu tava querendo já gravar um CD. Eu até falei pro meu pai, eu falei, meu, como é que faz? A gente não sabia nada, sabe? A gente saiu de um mundo da roça pra um mundo do show business, assim, né? E daí a gente não sabia nada. Aí a gente começou a pegar informações aqui e ali, e surgiu esse contato, né, de gravar lá em São José. Aí a gente reuniu o time, reuniu a equipe, escolhemos as músicas e tudo mais, e disponibilizaram pra gente as horas de estúdio, e já tinha o técnico, sabe? A gente só precisou mesmo de um produtor pra pegar esse time e fazer dar certo. Que foi o Beto Quadras, que fez tudo dar certo. E esse CD, cara, que me abriu as portas. É nesse CD que tem a Viúva de Garatá? É, a Viúva de Garatá. Essa Viúva de Garatá tocou bastante nas rádios aqui do pessoal, que tinha na época o Reizinho, que fazia programa, o Simãozinho. Então, aqui tinha também a Canção Nova, aqui em Jacareí. Rádio Mensagem? Rádio Mensagem, isso. E daí tocava a música aqui também. Então, começou a pegar uma expressão aqui em Jacareí, no Vale, aqui em São José. E foi onde surgiu o convite pra ir pro Raul Gil, pra fazer o teste lá, lá em São Paulo, pro programa do Raul Gil. E deu tudo certo, né? Graças a Deus. E nesse primeiro CD que você gravou em São José, que tem a Viúva de Garatá no repertório, você já começa a fazer pequenos shows aqui pelo Vale ou ainda não? Eu fazia com os grupos. Com os grupos ainda? É, com os grupos. Acompanhando eles. Isso. Aonde que eu consegui fazer os meus shows sem o grupo, foi quando eu fui pro programa do Raul Gil. Porque daí abre, aí a dimensão é grande, né? Isso. E daí também eu não conseguia levar o grupo comigo. Porque era um investimento muito alto e também não tinha como viajar o Brasil com o grupo na época, sabe? Mas eu não deixei o grupo, continuei aqui com o grupo em Jacareí, fazendo tudo o que dava e fazendo os meus shows fora o grupo. E o que você lembra dessa gravação do CD? Você ali com 7, 8 anos, tendo que aprender a música, você decorava ou você lia a hora que você estava interpretando para cantar? Não, eu decorava. Na época eu ainda não conseguia ler e ir cantando. Então eu tinha que decorar para aprender o tempo, aonde começava a cantar, aonde não. Graças a Deus eu tive facilidade. O que eu tive, sofri um pouco, até no meu segundo CD com o Théo Azevedo produzindo, eu consegui ir melhorando. Era na dicção. Até hoje não é perfeito, mas melhorou bastante. Nenhum cantor também é 100%. Então eu sofria bastante. Eu conseguia cantar no tempo, no tom, mas não dava para entender muito o que eu cantava. Então isso teve que ser bem trabalhado para conseguir cantar. Eu imagino que esse primeiro CD, antes da explosão do Raul Gil, ainda dava para conciliar a escola com seus shows. Dava, né? Dava, sim. Até você falou assim, eu lembro quase tudo praticamente. Tinha, fazia escola e era o dia, dia inteiro de gravação. Então eu, a gente ia na escola, combinava de repor essas aulas depois para poder gravar. E eu tinha que ter esse jogo na agenda, assim, para dar certo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, você começou a falar sobre o convite do Raul Gil, né? Isso. Como é que ele te descobriu? Foi por conta desse CD? Quem que apresentou esse CD para ele? Então, esse CD foi parar na mão do Aranda, que na época era ele que era o caça-talentos do Raul Gil. Você não sabe como foi parar? Não sei te dizer, cara. Eu lembro que a gente recebeu o convite para ir lá em São Paulo fazer esse teste. E eu fiz o primeiro teste, que foi esse, e eu ainda não tocava viola nesse teste. Até o meu professor de viola foi comigo, e a gente se apresentou lá. Aí, nesse primeiro teste, o Aranda, que falou assim, cara, muito legal, mas está faltando uma coisa. Está faltando ele tocar um instrumento, está faltando... A gente não pode pôr ele com o professor dele no palco. Aí ele marcou um segundo teste. Coisas assim de alguns meses, sabe? E, ó, aprende e tudo mais. E nisso eu já estava aprendendo a viola caipira, o instrumento. Então, meio que deu muito certo esse tempo de eu conseguir aprender algumas músicas. Aí, convidado de novo, já estava marcado, a gente fez o teste. Isso era numa sexta-feira o teste. Eram todas na segunda-feira a gravação do Raul Gil. Aí, fez na sexta, cantei uma música lá um pouquinho, e falou, não, beleza. Segunda-feira, tal lugar, que era já na Record. Aí, tal hora, tal lugar, a gente chegou lá porque a gente achou que era um segundo teste, né? Não falaram pra gente que era a gravação do programa. Aí, quando a gente chegou, que a gente viu que era o programa, aí já veio a produtora falando assim, não, você tem que ficar nessa estrelinha aqui, colada no chão. Deixar tudo ensaiadinho. Tudo ensaiadinho. E daí, a nossa intenção, a gente estava torcendo pra ficar um, dois programas, assim, né? E daí a gente acabou ficando anos. O figurino que você colocava, o chapéu, a bola, era seu mesmo ou era do Raul Gil? Não, era meu mesmo. Desde o início, eu já queria usar chapéu. Eu gostava. Já queria ser o sertanejo. Já queria ser o sertanejo. Na época, era... Essas camisetas que o pessoal usa, de time, de country e tudo mais, era mais difícil achar pra criança. E também muito caro. A gente também não tinha condições de ficar comprando o tempo inteiro. que eu usou uma vez e já não dava pra ficar repetindo. Aí até uma tia minha começou a pintar. Pintava um cavalo na camisa. As histórias bem legais. Tá bom. A gente vai fazer a nossa primeira pausa aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já. Música 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 Obrigado.